Música A gente começa hoje falando da poda e da desbrota na lavoura cafeíra. O cafeicultor precisa ficar atento neste período pós-colheita para iniciar esses manejos. Para que a lavoura de café tenha o seu potencial produtivo ampliado, é importante que o cafeicultor fique atento com o momento certo neste período pós-colheita. Realizar a poda, ou seja, a eliminação parcial ou total da parte aérea da planta, ajuda na recuperação e aumenta a vida útil do cafeíro. É o momento, no pós-colheita, dessa tomada de decisão, dessa importante ferramenta no manejo da lavoura que é a poda. Então, é algo que vem contribuindo muito com a melhoria da cafeicultura, as podas. A poda adotada na hora certa, no momento correto, a poda ideal. Tem vários tipos de poda. O produtor tem esse conhecimento de usar a poda certa. E isso tem contribuído muito com a cafeicultura. Eu tenho falado que a cafeicultura tem evoluído muito nos últimos anos. E muito passa pelo manejo da poda bem feita. A gente tem visto aí propriedades que têm utilizado, principalmente o manejo da poda, dos tipos de esqueletamento, no ciclo de safra zero, com resultados interessantes, econômicos. Às vezes a produtividade melhora um pouquinho, ou até perde um pouquinho. Mas quando ele leva para a rentabilidade, do retorno financeiro, é muito interessante. Então, é hora agora, já está podando as lavouras, tomando essa decisão, já acabou a safra em agosto, já está nesse momento de decidir os talhões que vão passar por poda, o tipo de poda, e isso tem trazido bons resultados para a cafeicultura. Os melhores resultados que têm sido obtidos, principalmente quando usa a poda do tipo esqueletamento, é que se faça até no mês de agosto. Mas até o mês de outubro, ainda o comecinho do mês de outubro, ainda é possível bons resultados. Mas se ele optar por uma recepa mais drástica, que é tipo a recepa, ela pode ser feita tranquilamente agora. Porque em alguns casos, às vezes, não é possível fazer uma poda mais suave, que é esqueletamento, ele opta por uma recepa, ainda é possível, com bons resultados. Então, é o momento de tomar essa decisão e esse importante manejo, principalmente aquelas lavouras, aqueles talhões que saíram de uma safra boa. Então, é o ano. A gente está passando por preços retraídos de café, e isso também ajuda bem na tomada de decisão, para escalonar e melhorar a distribuição de produção da sua fazenda. Então, a poda é muito importante para isso. Você não fica produzindo em todos os talhões, às vezes, baixa produtividade. Você consegue escalonar a produção dentro da propriedade, dividir os talhões, e isso reduz custos, principalmente de colheita. Porque, geralmente, a lavoura que passou por poda, ela vem com uma safra muito boa, principalmente se for uma poda mais leve, que é o esqueletamento, ou um desponte. Então, poda esse ano, 2020 não tem safra, mas 2021 vem com uma safra muito boa. E isso, os resultados, tanto da pesquisa como já práticos, as propriedades que vêm adotando isso há muito tempo, mostra claramente redução de custo. Esse é o grande foque da poda. Já a desbrota, que consiste na retirada de ramos improdutivos, também precisa ser realizada no tempo certo. O manejo da desbrota tem sido esquecido na cafeicultura. E ele é muito importante. Quando se quer lavouras mais longevas, que vão durar mais no campo, manter as produtividades, é muito importante o manejo da desbrota. A gente tem visto também excelentes respostas no manejo da desbrota, desde a formação, importantíssimo. O produtor tem que focar nisso. Isso está um pouco esquecido, mas é ainda provado que uma desbrota bem feita é interessante. Agora, passou por poda no tipo de esqueletamento, a gente tem visto que às vezes, principalmente no safra zero, que vai podar a cada dois anos, ou três anos, depende do manejo adotado pelo produtor, às vezes dispensa as podas. Mas uma lavoura para a formação dela, e ter uma lavoura com duração de campo, longeva, muitas safras, pelo menos 15 anos de campo, a desbrota é essencial. Isso está sendo esquecido. Então, o recado também é isso aí. Vamos fazer as desbrotas. Principalmente aquelas desbrotas de formação, as primeiras safras, é muito importante. E agora é época também. As lavouras estão um pouco desfoliadas, facilita a operação da desbrota, então é momento também de fazer uma desbrota. Gasta um pouco, investe um pouco, mas a gente tem visto que vale a pena. Ora, gente, de fato, orientações muito importantes, não é verdade?